Consagração a Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Produção Milícia da Imaculada É salutar, meditar nesse mês de Maria sobre as aparições de Nossa Senhora em Fátima em 1917, após o Anjo da Paz aparecer por três vezes em 1916, como que em preparação aos pequenos videntes. O mundo vivia mergulhado em conflitos e necessitado da palavra de esperança da boa nova no Evangelho, cheia de graça e misericórdia. No livro Memórias, a irmã Lúcia descreve a primeira aparição do anjo na primavera de 1916, dizendo-lhes, não tem mais, sou um anjo da paz, orai comigo. E ajoelhando em terra, curvou a fronte até o chão. Levados por este momento, os três videntes o imitaram e repetiram as palavras que ouviram do anjo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por todos que não creem, não adoro, não esperam e não vos amam. A paz. Após repetir três vezes, o anjo ergueu-se e disse-lhes, orai assim. Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. Esta oração e outras aprendidas do anjo e da senhora do rosário por Lúcia, Francisco e Jacinta fazem já parte da oração de adoração a Deus na sua presença eucarística e à disposição do crente para o compromisso com a missão redentora de Cristo. Erguemo-nos a Maria e sejamos fiéis aos seus pedidos para sermos todos de Deus. Amém. Unidos pela fé, juntos com Frei Sebastião Benito Coalho, renovemos a consagração à Nossa Senhora. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino do vosso Filho, Jesus, no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria, concebida sem pecado, a rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vossa recomendados. Pela intercessão da Virgem Imaculada, Nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso,